Ainda que durante muitos anos Francisco tenha sido importunado pelas várias doenças, era tão devoto e fervoroso na oração e no ofício divino que nunca se apoiava a uma parede ou encosto. Mantinha-se sempre de pé, direito, de cabeça descoberta, por vezes de joelhos, não obstante passar a maior parte do dia e da noite em oração. Além disso, quando andava pelo mundo a pé, interrompia a caminhada para recitar as horas canômicas. Se andava a cavalo por motivo de qualquer enfermidade, desmontava sempre para rezar o ofício. Um dia chovia torrencialmente, enquanto ele ia a cavalo por causa do seu mal e necessidade permanente. Desceu do cavalo e apesar de já estar todo encharcado e continuar a chover com grande intensidade, começou a dizer as horas, de pé, no meio do caminho, com tão grande fervor e dignidade, como se estivesse na igreja ou na sua cela. Disse ao companheiro, se o corpo quer comer em paz e sossego o seu alimento, que com ele sustentará os vermes, com que paz e sossego, com que respeito e devoção, deve a alma receber o seu alimento, que é o próprio Deus. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto